é bom amigos da zonk então aqui é eu vi que tem bastante gente problema de entrar para entrar no mobile tive auxiliando furacão aí tive auxiliando entre outros companheiros aí mas eu entrei ali vi um e mail é só tá com dificuldade de saber qual que é tá então assim são é simples tá é um videozinho simples não tem segredo primeiro de tudo a gente tem que se registrar aqui no site da da aliança tá entra nesse site aqui ó alt.gonscrit.com newbyes tá aí você vem aqui em para criar uma api tá sem api não tem como tá você vai criar api com a hora que você criar api você vê aqui ó estou registrando sobre o membro de corp ou aliança tá aí você vai adicionar sua chave aqui seu código aqui e vai enviar e ele vai te encaminhar por e mail e mail vai você vai entrar no e mail lá vai vai confirmar tá depois de ser feito o registro na aliança você vai vir aqui ó e nesse site aqui e vai baixar o mambo 64 bits ou 32 bits aí você vocês vão vão escolher tá o meu é 64 bits então eu baixei ele aqui a já tá baixando tá no meu caso já está já tá instalado tá antes depois que digo que você baixou e instalou o mambo é entra nesse site o site gonscrit.com tá e cria uma senha tá bom então criar uma senha com no mínimo no mínimo nove dígitos e aí criou a senha beleza tá instalou o mambo criou a senha aí vocês vão acessar o mambo quando chegar nessa página aqui ó vocês vão vir em servidor conectar aí tá aqui a internet pública não tem nada tá então o que que você vai fazer vai adicionar um novo aí nesse quadradinho aqui vai ser o que você vai é o porém é tem que copiar igual esse aqui ó ó tá você vai colocar ali mobile o número opa mambo ponto gonsplit minúsculo é claro a porta é a mesma 64738 o usuário é o que você criou lá no site da da aliança aí você dá um ok aqui tá beleza aí vem aqui ó conectar ele vai pedir assim que você criou aqui ó tá e é assim que você vai colocar aqui pronto tamo lá e aí estamos conectados espero ter ajudado tá qualquer dúvida estamos à disposição e aí e aí e aí